Com a presença do nosso querido maestro Ed Costa Tenham todos uma tarde muito agradável, com muita dança, com boa música Orquestra Ed Costa Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais Música Night and day is war the one Only you to hit the moon and under the sun Música 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 Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais Música Be there for you, I will sing I will pray for you, I will always be there for you Música 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 Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais Música 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 Eduardo Costa Show Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais Da sua vida A CIDADE NO BRASIL